16 de junho de 2019, Niterói, Rio de Janeiro. Flordelis chegava em sua casa junto com seu marido, que um dia foi seu filho, o pastor Anderson do Carmo. De repente, tiros são disparados e a pastora corre para encontrar morto o homem que esteve ao seu lado nas últimas décadas. Ali começavam dos crimes mais misteriosos da crônica policial carioca e também da crônica policial brasileira. Afinal, Flordelis participou ou não do fim da vida de Anderson do Carmo? Qual a motivação que ela teria para construir um enredo tão macabro? Teria a pastora liderado seu rebanho para tirar Anderson de seu caminho e ela ficar livre para ser dona de sua própria história? Quem responde é Dr. Rodrigo Faust, uma das vozes de defesa de Flordelis. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Para não deixar de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim, a gente vai construir esse canal que já tem até agora loja. Vocês pediram muitos produtos da Odete Reutemann, como esse pôster aqui. Eu não estou com nada agora aqui, mas tem caneca, tem caderno, tem tudo mais. O endereço, o Saulo vai colocar aqui, que é lojabetorribeiro.com.br e para quem está fora do Brasil, a compra via um WhatsApp que vai aparecer também, que é aí, compras internacionais nesse WhatsApp, que aparece 011-94306-3034 e no endereço da loja, é lojabetorribeiro.com.br. Em breve também vai estar aqui no canal, mas a gente está perreando um pouco, mas vai conseguir colocar. E venha comigo até o final, que assim você ajuda o canal. Se você não puder ser membro, se puder, está tudo certo. A gente agradece muito. Dr. Rodrigo, um prazer revê-lo sobre um dos casos mais... que é o top 3 do Brasil. Caso Flor de Lis. Obrigado pelo convite, Beto. Queria cumprimentar todos os inscritos, todas as inscritas do Crime S.A. Parabenizar por esse canal, por essa estrutura, que está sensacional, tenho acompanhado alguns vídeos e parabéns, parabéns pela produção, toda a equipe. Obrigado. Vocês estão fazendo um excepcional trabalho. Está divertido, está bom, está prazeroso. Eu acho que quando a gente está feliz, tudo fluir mais fácil. Verdade. Inclusive, as pessoas falam, como é que a gente consegue ver crime de uma maneira tão leve? Porque o crime existe. A forma de a gente falar pode, inclusive, fazer com que as pessoas entendam melhor do que, às vezes, tão sisudo, tão pesado, você sai exausto. Que é o que eu queria fazer aqui com você. Sobre o Flor de Lis, e principalmente, e eu sempre aviso as pessoas, eu falo, gente, advogado criminalista tem função, é importante, até para o jogo democrático e para o Estado de Direito. Se você não tiver um advogado criminalista, um advogado de defesa, não haverá nem julgamento. Então, e eu acho importante sempre a gente poder trazer o olhar do outro lado, principalmente quando existe essa divisão. Uma coisa é um autor, confesso, outra coisa é um autor que se coloca como inocente e depois julgado como culpado. Queria entrar um pouquinho com você no julgamento, que foi onde a sua parte é bem forte ali do júri e tudo mais. Como foram aqueles dias? Certo. Eu acho assim, até o que você falou, as pessoas até dão uma tacada no advogado até o momento que elas precisam de um. E no decorrer da vida, em algum momento, ou a própria pessoa, ou o seu familiar, um parente, um amigo, vai precisar de um. E daí a pessoa começa a olhar as coisas de outra forma. Começa a olhar que é importante que se tenha um julgamento justo para que a gente possa falar, realmente, não, essa pessoa foi condenada de forma adequada ou não foi condenada de forma adequada, foi absolvida. Então, é importante, é importante que nós tenhamos um julgamento sempre justo. E o júri da Flor de Lis, o que eu posso dizer para vocês é que ele não foi um julgamento absolutamente justo dentro dos padrões que se espera, dentro do processo penal, dentro daquilo que qualquer país democrático também precisa resguardar. Se nós pegássemos, por exemplo, se a gente pegasse esse júri e levasse, por exemplo, para os Estados Unidos, em que você tem lá 12 julgadores e você precisa de uma unanimidade para condenar alguém, você precisa dos 12 votando para condenar, nós já teríamos a Flor de Lis absolvida. Ela teria sido absolvida nesse júri. Porque aqui no Brasil são sete votos. Aqui no Brasil são sete, só que no júri dela foram quatro pessoas, dos sete que condenaram, mas três absolveram. E abriram sete votos? Porque às vezes não abrem os sete votos. Às vezes não abrem. No caso dela, abriu para algumas, alguns quesitos abriram seis e para outros abriram sete. Então, foram quatro a três. Nós percebemos posteriormente quem eram os três jurados, quem eram os quatro. No caso dela, nós não defendíamos apenas a Flor de Lis, nós defendemos também, eu falo nós, porque sou eu, a Janira Rocha, a Priscila, a Alanis, o João, a Isabela, o Marco, o Jonathan, eram vários. Mas os dois principais são você e a Janira. Isso. São as cabeças de chapa. Nós estávamos na frente, organizando, até porque é um processo muito grande, mas nós defendemos, além da Flor de Lis, a Rayane, que era a neta, a Marzi, que era a filha e o André, que era um filho. E esses três foram os únicos absolvidos de todos, todo o processo, que foram doze no total, de todas as pessoas acusadas e eles eram os principais e eles foram absolvidos. E ela não foi absolvida por um único voto. Ou seja, se a gente pegar esse padrão brasileiro, no padrão brasileiro ela passou, foi condenada, numa condenação que certamente será revertida no sentido de ir a novo júri, isso daqui eu tenho poucas dúvidas em relação a isso. Claro, por se tratar de um crime midiático, tem uma pressão da imprensa e os julgadores são seres humanos. Obviamente que eles sentem essa pressão. Isso aqui é normal. O jurado sente, todo mundo sente essa pressão. Mas, se for pelo lado do Código de Processo Penal, das regras, as regras que devem valer para todo mundo, o júri vai ser anulado dela, o dela especificamente. Anula o dela, não anula os outros? Não anula os outros, porque eles foram absolvidos. Mesmo com um processo que a gente pode considerar com essas nulidades que são favoráveis à defesa, mesmo assim eles foram absolvidos. E ela foi condenada por um único voto. Então, veja, leva esse processo para os Estados Unidos que você precisa de 12, você tem a absolvição dela. Leva para a Argentina que também você precisa de 12, por unanimidade, você tem uma absolvição dela. E por que a gente teria essa absolvição? Porque a acusação, que é o Estado, eles não têm apenas o achar, eles não podem se contentar. Ah, eu acho que foi a pessoa. Eles têm que provar que foi a pessoa em todos aqueles moldes que eles dizem que aconteceu o crime. E eles não conseguiram provar nada. Eu vou querer entender por que vai a novo júri com tanta certeza. Mas, antes disso, eu quero entender quais foram as provas que a acusação trouxe que colocaram ela como autora. E como vocês rebatem? Olha, o que eu posso te dizer? Provas que colocaram ela como autora. desde o início. E se trata de um caso bastante conhecido. Vocês, inclusive, já trabalharam, já falaram bastante sobre isso. Tem uma mensagem dela que a Simone diz que foi, na verdade, ela, mas dela, da Flor Delícia. Simone e a filha, porque ela tem três filhos, o Flávio, o André, o Adriano André e a Simone. Eles são três filhos biológicos. Biológicos, fora os demais. É, e tem uma mensagem que foram alguns meses antes, muitos meses antes do crime, e que o Ministério Público coloca como sendo aquilo praticamente uma forma de pedir a morte dele. Sendo que é uma mensagem que poderia ser interpretada em diversas outras situações. Eu acho que isso é a prova principal, mas, veja, como nós estamos no Brasil. É Adriano, né? Eu só fui checar. A Simone sabe Adriano. Falei, André. O André, na verdade, já era o casado com a Simone. Casado com a Simone. Isso, o André era casado com a Simone. Pai da Rafaela também? Pai da Rafaela, da Lohane, do Ramon. E da Raiane também? Da Raiane, da Raiane também. Acaba sendo da Raiane, porque a Raiane depois ela também, né? Ela também era irmã das meninas. E aí tem essas mensagens que ela teria mandado. Teria essa mensagem que teria sido oito meses antes no Maracanã, mas que não faz a vinculação com o crime em si. O que é a mensagem disso? Se eu bem lembro, agora, porque são muitas, e olhem que interessante, né, Beto? Essa é importante. Essa seria a mais importante para a acusação. Só que, normalmente, aqui no Brasil, os processos, eles são bem falhos no sentido de apreensões, no sentido de não ter uma investigação muito extensa. Este caso, em específico, da Flor Delice, foram mais de cem celulares apreendidos. Mais de cem. Todo mundo da casa, todos que estavam ali em volta, tiveram celulares apreendidos. Então, veja, se a versão da acusação, de que aconteceu um complô, alguma coisa assim, fosse verdadeira, eles iriam descobrir analisando o celular. Só que, a análise do celular, que, inclusive, a acusação, o judiciário, só deu para a defesa parte deles, faltando pouquíssimos meses, semanas, para o júri. Você sabe quanto de informação hoje tem no celular? Como é que você vai fazer toda uma análise em duas semanas de um celular de 100 gigabytes de documentos, de áudios, de fotos? Você não faz isso. Aliás, até hoje, tem mais de 30 equipamentos que a defesa não teve acesso, mas que estão na acusação. Ou seja, a acusação teve. Esses anos todos, fez uma força-tarefa e analisou mais de uma centena de celulares. achou uma mensagem oito meses antes, porque aparecem, inclusive, mensagens apagadas, deixar claro. Aparecem, inclusive, mensagens apagadas. E tem mensagem de tudo, do dia a dia da casa, de segredos, de uma série de situações. Então, não dá para falar assim. Aliás, o que dá para falar, o que dá para concluir, é que essa situação que a acusação diz, sustenta, ela é uma mentira, porque não tem prova. E daí eu chego. Por que eu digo que a acusação, que essa acusação, ela é não só excessiva, como ela é falaciosa? Por que? Eles não conseguem comprovar no limite que a gente precisa, que a gente chama de além da dúvida razoável, aquele estándar que você precisa, ou seja, o estándar de segurança, um limite para você condenar alguém, você precisa de um limite alto para condenar alguém? Eles não conseguem provar tendo acesso a mais de 100 equipamentos de celulares, tendo acesso a uma série de situações e o que eles precisam? Eles precisam pegar algumas provas testemunhais indiretas. Então, quando você me perguntou agora, quais são as principais provas da acusação? São as testemunhas, que eu vou colocar entre aspas, porque testemunha no nosso direito é alguém que não tem interesse na causa. só que todas as testemunhas de acusação do Ministério Público eram pessoas interessadas, porque eram vinculadas ao núcleo de filhos poucos, que ficaram contrariamente à flor, mas que conseguiram ficar com todo o dinheiro da flor. Que são quem? O Misael? Esse grupo do Misael. Então, o que eles fizeram? Isso foi mostrado no júri. Isso foi mostrado pela parte financeira. Ele que tinha as procurações, que tinha acesso às contas bancárias, era ele, exclusivamente ele, o pastor. Aconteceu isso, ele rompe com a mãe e a mãe fica sem o dinheiro, mas ele fica com todo o dinheiro e consegue manipular, mas nunca dizendo assim, não, eu sei, foi ela porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Não, é sempre. Deve ter sido. Deve ter sido. Por quê? tudo na casa acontecia, passava por ela, então como é que não iria passar por ela uma situação dessa? Ou seja, situações absolutamente frágeis que eles dizem que fundamentam uma condenação. E essa condenação ela é conseguida, claro, além dessa nossa lei que permite uma condenação por 4 a 3, o que é um absurdo, é uma baita dúvida que nós temos, ela é conseguida por intermédio dessa predisposição que as pessoas têm. Aliás, hoje, se você conversar com qualquer um, as pessoas falam, ah, não, foi ela que matou, por causa disso, porque a imprensa sempre noticiou dessa forma e sempre noticiou e isso é normal, tá? Então não é este caso específico, a imprensa sempre noticia a versão acusatória com muito mais ênfase do que a versão defensiva, sempre, quem é o primeiro a ser ouvido? Ah, o delegado de polícia que tá acusando, o promotor, daí faz lá uma coletiva de imprensa e nesta coletiva de imprensa a acusação vem e traz toda a versão e essa versão ela passa a pautar a imprensa. Ué, a partir disso você não tem um julgamento mais justo, principalmente em casos midiáticos. Mas a Flor de Lys ela tinha e tem expressão bastante forte ainda midiática de ela falando as mídias sociais dela não eram pequenas, o conglomerado de igrejas, eu sei que depois caiu muito o número de pessoas, mas ela não era uma pessoa sem voz. Ela também pôde falar bastante. Ela pôde falar, mas a forma, a amplitude que isso aparecia não alcançava nem um centésimo do que é a força da acusação, a força dos detratores. Se você pegar na imprensa e digitar, basta digitar e pegar no Google fazer aquele recorte de data e ver quantas reportagens falavam coisas positivas ou mesmo a versão dela e quantas reportagens falavam as coisas que eram a versão da acusação. Mas não tem nem comparação, como eu falei, é um centésimo ou algo assim. Então, claro, eu entendo que processos hipermediáticos são muito complicados. A pessoa entra realmente condenada? Isso é óbvio, nós sabemos disso. Mas, no caso, quando a gente analisa as provas, daí a gente tem aqui uma situação bastante clara, você não tem, com as provas apresentadas pela acusação no júri, como dizer que ela foi a responsável pela morte do marido, que ela teve envolvimento com a morte do marido. Não existe isso, não existe essa prova a não ser as provas testemunhais indiretas de pessoas com interesse na causa. que é a turma do Misael. Que é a turma do Misael que mesmo assim... Fala, que mesmo assim... Que mesmo assim... Olha que interessante, Beto, se você pegar os vídeos do julgamento, o Misael, num determinado momento, ele admite que a mãe procurou socorro com ele antes, dizendo que ela era abusada pelo pastor. Mas ela nunca, mesmo sendo abusada e ela percebe isso no decorrer. Ela não mexe nada. Não há vinculação entre a morte e o abuso dela. Tanto que a Simone, que é a outra, uma filha dela, deixa claro a motivação da morte. Deixa claro e ela diz com todas as letras que não falou com a flor de lis. E mais, além de deixar com todas as letras, nós temos os celulares que são, que é uma prova objetiva, que é algo que não tem como você mudar, que tem um histórico, inclusive, de mensagens apagadas que vão reforçar, corroborar que isso era verdade o que estava sendo dito. Que isso era verdade. Então, assim, para mim, foi uma injustiça. Claro que é uma injustiça que nós já sabíamos que estava acontecendo. Nós sabíamos que tínhamos um processo extremamente difícil de fazer, um processo que tinha mais de 40 mil páginas só da parte processual, fora de todos os documentos. Tivemos que fazer uma equipe muito grande para dar conta dessa preparação. Foram dez meses só de preparação para o júri. Então, nós sabíamos que ia ser essa dificuldade. Mas, mesmo assim, como eu falei, foi por um único voto, por um único voto que ela não foi absolvida. E os outros três que defendimos foram absolvidos, inclusive, por exemplo, em relação ao envenenamento. Com os jurados respondendo que não aconteceu o envenenamento. Então, se não aconteceu o envenenamento, para Flor de Lis também não aconteceu o envenenamento, que era ainda uma acusação de tentativa. Então, ela respondia por homicídio e por tentativa por envenenamento que a gente provou que não teve. Então, tem uma mensagem. Então, vamos começar pela tentativa de envenenamento, que é anterior, inclusive. Ela não sabia que as pessoas estavam tentando envenenar o Anderson? Eu não sei. Veja, Beto, não ficou provado que as pessoas queriam envenenar o Anderson. Mas não tem toda aquela história da comida que ele foi para o hospital várias vezes, que tem que dar tal remédio, que tinha umas trocas de mensagens, tem que dar tal suco, ele só toma isso. Tem mensagens ali entre eles que o Anderson seria envenenado, ele vai ao hospital, tem até um vídeo que ele falando que é tomado, daí volta, vira, e está todo mundo, estamos bem, estamos indo embora e a sensação que você tem é que toda aquela turma estava envenenando ele e estava com ele ali no hospital para ele sair. Então o envenenamento nem é provado que existiu? Simplesmente não aconteceu envenenamento, ainda mais da forma que o Ministério Público fala. Olhem que absurdo, o Ministério Público deixa claro que teria acontecido envenenamento por arsênico. A quantidade de arsênico para matar uma pessoa, não ter chance de ela sobreviver é de 200 miligramas. É um pouquinho. se você pegar é menos, porque se você pegar aquele sal que tem... É meio comprimido de meio comprimido de piruna. Isso, é uma coisa tão ridícula, a quantidade é tão ridícula necessária que não tem como essa tese do Ministério Público ser real. Veja, se você pegar o salzinho que a gente tem por aí, que é aquele pacotinho que vem de lanchonete, um grama, cinco vezes mais do que... Então, se fosse verdade o que a testemunha que tem interesse fala, que eles pegavam e colocavam um pó, um pó da forma que ela falou, matava um elefante, não matava nem o Anderson. Ou seja, é absolutamente cientificamente impossível ele ter sido envenenado daquela forma, porque senão eles teriam que colocar um grão num dia, um grão no outro dia, que é uma coisa absurda, quem vai envenenar envenena com um pouquinho, 200 miligramas, a pessoa morre. As pessoas indicadas como os envenenadores dizem o quê? Que isso não aconteceu? Que não aconteceu, que o que tinha, que foi provado, ele tinha problema no estômago, ele tinha agapilore, tinha algumas outras doenças, tinha um problema crônico de estresse e tal, que principalmente quando você chegava perto, por exemplo, igual chegou perto das eleições, ele era o coordenador das eleições, que ele teve crise, a parte gástrica afetou, aí foi para o hospital, tomava um remédio e melhorava, olha, gente, óbvio que se uma pessoa está mal, toma um remédio, melhora, não significa que foi envenenado, porque veja, se fosse verdade essa história do envenenamento, como alguém envenenado vai melhorar depois de um atendimento médico, recebendo um antídoto, a gente pega todos os prontuários e em nenhum momento foi ministrado o antídoto, em nenhum momento foi ministrado qualquer substância que eliminaria ou que auxiliaria a parte fisiológica dele a dar uma resposta positiva a um veneno, não, ele foi tratado por quê? Porque ou estava com úlcera ou que estava com uma crise relacionada a isso e era tratado com o quê? Com medicamento para isso e melhorava, óbvio que melhorava, então essa história do envenenamento é uma baita mentira e no júri ficou provado, tanto ficou provado que as três pessoas acusadas de envenenamento foram absolvidos, isso é uma coisa óbvia, que são quem? Que é a Marzi, a Rayane e o André foram absolvidos, não acusada, não lembro se a Rayane também ela foi acusada, desculpa, se ela foi também acusada de envenenamento, mas a Marzi e o André sim e foram absolvidos, no caso, porque tem uma prova de conversas de compra da arma que já é o próximo passo, a acusação não encontrou nenhuma comprovação de compra do arsênico, porque arsênico não é uma coisa que você vai na farmácia e fala, me dá um quilo de arsênico aí por favor e você sai andando feliz da vida, para você comprar, não sei nem como você compra, você tem que ir na Deep Web, não sei, eles conseguiram achar a comprovação de compra, de uso desse produto nessas mensagens todas, tem alguma coisa assim que poderia ser uma prova mais cabal que existiu o envenenamento? Olha só que interessante, uma das coisas que eles fundamentam isso são buscas na internet que a Simone, que não era a nossa cliente, que é a filha, que admitiu essa situação, ela teria pesquisado arsênico onde comprar, não tem, primeiro, qualquer comprovação de que isso se deu, mas as pesquisas eram tanto antes da morte, não das datas dos prontuários de envenenamento, deixar claro, eram um pouco antes da morte por tiro, mas eram também pesquisas que foram realizadas após o homicídio. E por que ela queria arsênico? Para ela mesma? Então, exatamente, por que ela queria arsênico? E foi isso que no júri, isso que no júri eu perguntei para a própria delegada, a delegada falou, não, ela tentou matar com arsênico e tanto que a gente viu as pesquisas, eu falei, mas a pesquisa é posteriormente a data da morte? Ela parou um pouco, então ela queria matar mais alguém. Para você ver como se cria uma situação tão absurda, que não tem lastro na realidade, mas que as pessoas simplesmente acreditam. Então, claro, quem está investigando, quem está acusando, pode se revestir numa situação assim, eu acredito nisso, mas para nós, do direito, não basta acreditar, você tem que provar, meu caro, e isso é a função do processo penal. Que o Anderson, o pastor Anderson, foi morto dentro de casa, pelas pessoas de dentro de casa, isso é indiscutível. Inclusive, teve um que assumiu, que foi o Flávio, e que foi condenado, e que disse que a mãe não tem nada a ver com isso. E qual é a motivação do Flávio? Por que ele mata o Anderson sem ser amando da flor de lixo? Que era uma pessoa que comandava muito bem seus filhos. Olha, a gente tem dúvidas em relação a isso, sabe, Beto? Se ela comandava muito bem os filhos. Não, digo esses três, pelo menos a Simone, o Flávio e o Adriano. Mas todos, até eles. a defesa, hoje em dia, no direito, nós temos uma possibilidade, como defesa, de fazer o que a gente chama de investigação defensiva. É uma coisa um tanto nova que nos filmes americanos a gente vê direto. Isso tem rendido. Tem todos. Tem todos. Exatamente. Tem a Kalinda no The Good Wife, você tem sempre personagens. Isso, a Kalinda é... Kalinda, quem não quer ter uma Kalinda? Quem não quer? Você não assistiu, assiste a The Good Wife, é uma série muito boa, longa, mas ótima. Excelente. Tem a Kalinda, que é um personagem de dentro do escritório, que é a investigadora. Que é o que aqui no Brasil está começando. O que a gente fez? A gente fez a investigação defensiva. E na investigação defensiva, quando nós entramos, eu falei, eu acho que com você, naquela primeira vez, naquela nossa primeira conversa, a gente começou a perceber que as coisas não fechavam e tudo mais. E nós conseguimos descobrir um monte de coisa. Que foi confirmado, inclusive, com os celulares. O que a gente descobriu, depois que a gente recebeu os celulares, isso começou a ser confirmado. Então, a gente conseguiu ver um padrão patriarcal, básico, assim, de algumas igrejas, e ele era o pastor, então ele comandava mão de ferro. Publicamente, ele dava um poder para Flor de Lis, mas dentro de casa, principalmente dentro do quarto, nem um pouco. isso daí, ela era vítima, mas a gente descobriu uma série de abusos com diversas pessoas, não apenas do sexo feminino. Isso eu vi no livro do Ulisses que ele fala, que ele abusava até de homens também. A gente descobriu algumas coisas, assim, mais graves, que nós não falamos em respeito e porque temos uma responsabilidade. E não vamos falar porque a pessoa falou, eu acabo com a minha vida se isso vier à tona. Então, assim, ok, mas nós descobrimos também que o pastor sempre abusou da Simone e num determinado momento ele transferiu esse abuso para as filhas dela. Eu vi o depoimento da Rafaela da Globoplay, se não me engano, documentário, é muito tocante. E é, e realmente assim, e nós, e é algo bem pesado que mostra aqui a sua, isso que você falou, a gente vai pegar aqui a motivação, porque num determinado momento a Simone admite que ela vai falar e que foi logo nos dias ali da morte, ela conta para o Flávio dos abusos para a filha, o Flávio com uma ligação muito grande com as filhas de carinho. O Flávio tinha uma relação de irmão mesmo com a Simone e de tio, de fato, porque ali naquela casa era tudo esquisito, as relações eram meio estranhas, ali é um que é irmão, daí casa com a irmã, que daí casou, na verdade, com a Flor, que era filho, que daí era uma confusão. Então, não sei como são as relações ali internamente, mas o Flávio e a Simone eram de fato irmãos. Eram irmãos. E ele tinha essa adoração à irmã. E ela conta isso para o Flávio e o Flávio, isso é o que inclusive ele fala na delegacia, ele fala na delegacia, e o Flávio neste momento, e veja, Beto, ele fala desde a delegacia. É um absurdo virem agora dizer assim, ah, mas isso foi criado posteriormente. Não, ele falou desde a delegacia desse abuso. O Flávio não muda o depoimento? O Flávio não muda, depois no júri ele não fala, mas antes... É, todo mundo estava esperando ele falar no júri. Todo mundo estava esperando, mas na delegacia ele já falou do abuso, por que aconteceu isso. Ele fala que ele mata o Anderson porque ele abusava das sobrinhas dele. Das sobrinhas, que ele descobriu naquele momento. Por que eles não contam para a Flor? Veja, mais uma vez, questões relacionadas a abuso, nós nunca vamos ter uma linearidade de consciência, de comportamento daquilo que a gente espera que as pessoas façam em relação a de quem é abusado. Quem é abusado pode se comportar de diversas formas. Quem tem um parente, um ente querido abusado pode se comportar de diversas formas, não necessariamente indo na delegacia, que é o que a sociedade espera. Mas nós sabemos que isso não acontece muitas vezes por uma série de fatores, fatores bem delimitados. Então, aqui, por que não contam? O que a Simone fala por que não contava para a mãe? A Simone fala que não contava por vergonha, fala que não contava porque achava que a mãe não iria acreditar nela, porque ela colocava, porque a mãe colocava o pastor num pedestal que era a imagem pública que eles faziam. então ela tem os motivos dela não contar, ela tem, mas isso apenas quem está envolvido que pode dizer assim com certeza. Não, Rodrigo, eu não discuto que uma pessoa abusada ela não revela por vergonha, por medo, por angústia, por autorretaliação, por receio. É que no caso da flor de lixo, a gente não tem o mesmo parâmetro de uma família vai normal, vamos chamar assim em muitas aspas. Não é a filha sendo abusada pelo padrasto dentro de uma casa, você está falando de uma casa que tem 50 e não sei quantas pessoas que aquilo lá já se mudou, um já que namorava o outro que era filho do agora, que é tio do outro, que às vezes eu não consigo nem fazer a árvore genealógica, porque a própria Simone ela era a namorada do Anderson, não era antes de ele ir para casar com a Flor e a Flor e ela falavam sobre as intimidades do Anderson, é que assim, desconecta um pouco esse tipo de ação de uma pessoa que tinha esse tipo de intimidade com a mãe, inclusive de o cara que você está agora, eu já peguei lá atrás e peguei depois de novo, é o teu, meu marido hoje foi teu filho, que você deu banho, então é um pouco estranho para mim, tudo bem, ela não falou porque ela pode ter todos esses motivos, aqui não dá para colocar que é normal como todas as pessoas abusadas, uma vez que ali não é um ambiente comum, vamos chamar, dizer, não sei se estou sendo... Sim, mas veja Beto, eu vejo assim, não quero ser grosseiro, mas nós não podemos interpretar de acordo com a nossa normalidade outras situações que são totalmente anormais, nós não sabemos como que é viver numa situação dessa, nós vamos fazer as nossas interpretações a partir daquilo que a gente acha, do que a gente espera, então mesmo isso, falar, já que elas conversavam sobre certas coisas, então o normal é que ela contasse, não necessariamente, a vida não é assim, quantos clientes eu tive, quantas pessoas eu atendi, mesmo pessoas abusadas, quantos casos, eu sou professor do mestrado de psicologia forense, que a gente tem uma análise também de diversos casos que fogem do padrão na sua totalidade, então assim, não tem como a gente ter este pensamento linear de que a pessoa, já que aconteceu isso, ela tinha que fazer aquilo, porque a gente não viveu o que a pessoa viveu, uma pessoa sendo abusada, ela pode se comportar de uma situação, de forma agressiva, ela pode se retrair, ela pode se matar, ela pode fazer uma série de fatores, quando você diz, ah, porque uma já namorou, um negócio, há controvérsias em relação a isso daqui, e essa, em relação ao Anderson, há bastante controvérsias, qual é? Eu lembro que você me falou uma vez, eles não namoraram, eles não namoraram, e é o que a Simone fala, até hoje, ela fala que, exatamente, ela fala assim, que foi um negócio, só que todo mundo, que a gente conversou, inclusive as testemunhas, inclusive as testemunhas de acusação, elas falam o seguinte, elas colocam o Anderson, porque quando a gente fala, pensa na idade, ah, que antes ele era novo, as pessoas também são diferentes entre si, então, todo mundo já percebeu, isso daí, o Misael, que ele já era um sujeito que estava galgando chegar em algum lugar, e ele queria, e ele que se impôs dessa forma na família. O Anderson. O Anderson que se impôs dessa forma na família. Eu acho que é um documentário da HBO, que mostra bastante bem isso. É, então assim... Ele começou a marketizar, inclusive, a flor de lis. Num certo, quando ele conseguiu atingir o topo ali, que daí ele conseguiu conquistar a flor de lis e tudo mais, ele começou a comandar toda aquela situação, e da forma que nós sabemos como alguns pastores evangélicos comandam uma situação dessa. e nós sabemos que a igreja, nós sabemos que a igreja, algumas igrejas, algumas igrejas evangélicas, elas têm uma estrutura que não permitem uma total liberdade e autonomia para a mulher, e que era o caso. Não é algumas, eu diria 100% das igrejas evangélicas. É, é que eu estou sendo bem cauteloso com o que eu estou dizendo, mas nós sabemos disso. uma pessoa aí, não vou citar o nome, mas eu fiquei bastante pressionado, que está passando por uns perrengues e falou uma bobagem que, mesmo se for verdade, não tem que se falar, porque tem que mudar, que é, como sabemos, que na Bíblia tem um versículo que a mulher tem que ser inferior ao homem. É um churro. Falou isso esses dias. Falou agora. E eu falei assim, realmente, a pessoa pede para não ser gostada, porque usa isso como... É um ridículo. Como se isso fosse, ah, mas a liberdade de expressão é inclusive usar a Bíblia para subjulgar uma mulher, que é muito usado na igreja evangélica. Eu já vi uma cena dessas, tive que ir em um casamento, e o pastor fala, sabemos que um casal tem que conversar, mas lembre-se bem, ele fala para a noiva, lembre-se bem que quando o seu marido falar, a decisão final é dele. Eu falei, eu não fico nesse lugar. Eu não posso, eu não sabia que era assim o casamento evangélico, eu levantei e fui embora. Então, assim, eu entendo que a flor de lis pode não ter toda essa força que ela parecia ter no entro do universo dela, porque ela era mulher. Por isso mesmo que ela teria tantas possibilidades de motivação de se livrar daquele homem, ou não, exatamente por ela ser mulher nesse universo, ela não se livraria. Como que vocês trabalham essa? Porque isso é sempre apontado. E a gente já conversou muito com ela, conversamos muito com ela. Ela, no início, ela nem acreditava que ela era abusada. Para ela, acordar de madrugada com o marido estuprando, para ela era algo normal. Porque para ela, era obrigação dela. Com o marido com o travesseiro na cara, sufocando ela, era normal. Então, ela nem tinha... O que ela relata de abusos? Esse é um deles? Esse é um deles. São muitos outros que, inclusive, foram mostrados no júri, mas são vários exemplos que eu até me sinto até desconfortável de expor, mas que estão no processo, que ela foi abusada por tanto tempo, só que para ela, ela sempre foi normal. Daí que está. Não é um momento, ela acordou e daí ela quis se desgarrar daquela situação. Não, ela acordou muito depois do crime. Ela tem uma situação, um amor, um carinho, uma devoção muito depois do crime. Então, essa realidade, mais uma vez, que a gente faz, que a gente quer trazer uma normalidade e não se aplica para ela. Mas ela só viu que ela era abusada depois de tudo que aconteceu. Depois, ela também... Por exemplo, ela comenta, na prisão, conversando com as outras detentas, a outra detenta falou que tal, tal, que acontecia isso no casamento dela, que o namorado dela fazia isso, e ela começou a perceber, poxa, isso também acontece comigo. Então, é uma situação que para quem é abusado, às vezes demora muito para cair a ficha, às vezes a pessoa precisa se resolver, às vezes a pessoa precisa até amadurecer em certas situações, ver exemplos para conseguir entender o que aconteceu. E para ela, aconteceu depois do crime, não aconteceu antes. Mas ela não falou para o Misael que ela estava sendo abusada? Ela falou das algumas maldades, isso o Misael conta, inclusive. antes, então ela tinha alguma consciência. Ela tinha alguma consciência. O que ela falava para o Misael? Exatamente, ela tinha alguma consciência de que a situação não estava certa. Ela tinha alguma consciência, mas para ela, a maior parte do tempo era normal. Mas que tipo de... O que ela fala para o Misael? Pelo que o Misael falou, é o que a gente tem no júri. Porque assim, quando me fala, ela só percebeu depois de tudo, mas você me fala que ela já falou alguma coisa antes, então ela não era tão acéfala assim sobre o que ela estava vivendo. Mas veja, quem lida com pessoas que foram abusadas, nós sabemos que isso é normal. É normal. A pessoa não é totalmente igual você usou o termo acéfala antes e num determinado momento vem um momento mágico, uma luz e a pessoa acorda. Existe uma consciência, existe uma vergonha, existe um medo, existe um desejo de recuperação, existe um desejo de não, eu vou salvar ele. Não, o problema é que ele bebe. Então, quando ele deixar de beber, então o problema não é ele, é que ele bebe. Ela reclama para a mãe, a mãe fala, o que é isso? Ele não te trai. Você está reclamando do quê? Ele só está te batendo, ele só está te estuprando à noite? Ele nem te bate. Então, existe inclusive, às vezes, falta de apoio das pessoas abusadas. A gente faz bastante coisa aqui no canal. Por isso que eu pergunto no caso dela, o que ela já tinha e por que ela procura o Misael comenta que ela fala num determinado momento para ele, fala, Misael, me ajude com alguma coisa. Me ajude o quê? Com dinheiro? Porque ele era o homem do dinheiro. Diz que tinha amizade. Isso é o que Misael fala no júri, que eles teriam amizade e que ela teria comentado alguma situação que não fica muito claro no momento, quando o Misael fala isso no júri, mas que ele deixa entender que realmente sobre algum tipo de abuso ou algum tipo de violência, não vou colocar talvez não um abuso sexual, mas também alguma violência, porque nós também sabemos que ele batia na flor de lize, que ela pediu ajuda para o Misael e o Misael tirou o corpo fora. Isso ele fala num determinado momento. Então, é um processo, é um processo de identificação, é um processo de reconhecimento do abuso. Por isso que eu digo que, veja, e mesmo, vamos supor que ela tivesse tomado conhecimento, o que não é verdade, antes do crime, de qualquer forma, este fato em si é insuficiente para você condenar alguém por causa de um homicídio. A pessoa ter sido abusada, ah, não, ela sabia, então foi ela que matou. Não. Eu vou te falar uma coisa, eu estou fazendo aquele caso da Cláudia Rockler, que ela foi convidada a primeiro a entrevistar ela, antes dela se entregar, porque ela queria contar a história dela, e ela confessa, inclusive, a morte do marido e tudo mais. E ela conta todos os 22 anos que ela viveu com eles. Se você ler os comentários das pessoas, pelos comentários do canal, 90% das pessoas já inocentou ela, falou, o inferno dela já foi. Os abusadores que estão morrendo pela mão das abusadas, eles já foram a pior prisão para elas aos olhos de muitas pessoas. Então, acho que hoje em dia até se ela confessasse, olha, ele me abusava tanto que o único fim para ele era morrer, porque não teria saída, talvez ela até tivesse uma simpatia. Se ela tivesse sido autora que aos seus olhos ela não foi. e isso é uma coisa que a gente também conversou com ela. Falou, Flor, se eventualmente for você, você tem que admitir, porque a nossa tese, e aqui que está a tese do advogado, aquele advogado consciente com a sua própria função, que tem responsabilidade com a sua profissão, é trabalhar com a verdade. e para o advogado os clientes não mentem. Para o advogado os clientes... Nem para médico, nem para... Eu digo para a padre e faço o que quiser, mas para o advogado e médico... Mas para o advogado você não pode mentir. E ela nega ver mentemente, porque a gente teria uma explicação... Mas se ela tivesse falado que manda eu matar, você não ia me contar. Se ela tivesse falado eu não ia sustentar não no júri. Eu teria sustentado que foi ela e por conta da situação. Aí você ia brigar por uma boa pena. Claro, porque ou por uma boa pena, ou até por uma inexigibilidade na questão de que... Pelo amor de Deus. Só que a gente tem outros fatores com a flor aqui que são complicados. Ela é uma mulher negra. Ela não tem a... E ela foi embranquecida. E ela foi embranquecida pelo próprio pastor. Mas muito embranquecida. Porque ela... Agora está parecendo uma mulher negra no sentido máximo da sua existência negra. Ela foi muito embranquecida. Foi pela gravadora. As roupas, até a cara dela. Acho que a gente tinha muito make-up para parecer um pouco mais branca. E quem escolhia tudo isso era o pastor. Era o pastor que fazia, que produziu isso. Então ela é uma mulher negra, uma mulher que veio da favela. E o simples fato também de ser mulher, nós sabemos o preconceito que isso carrega. Então, para ela, não tem também essa mesma... essa mesma disposição, por exemplo, quando uma mulher branca mata o marido. É diferente também. Isso é inegável que é diferente. Então, assim, nós podemos falar que não foi? Sim, nós podemos. Quando você diz que ela conversava algumas coisas com a Simone... Gente, a gente teve acesso aos celulares deles. Essa situação de que ela conversava e falava... Não é verdade. Não é uma mensagem da flor de lixo para a Simone, até na época também do tal envenenamento, tem que resolver isso logo, não sei o que lá. Não é uma mensagem que saiu da flor de lixo? Sim, mas a Simone disse que usou o celular da flor de lixo. Isso é o que a Simone diz. Uma vez você me contou que os celulares ficavam abertos ali e um ficava do outro celular do outro. É, isso é. Mas tudo bem, a dinâmica da casa. Exatamente. Então, mensagens que saíram do celular da flor de lixo não necessariamente foram escritas por ela. Eles tinham esse costume e olha que interessante, Beto, como não é história e daí que tá. Quando você consegue ter acesso a muita informação, você consegue tecnicamente dizer se aquela história é verdade ou não. Então, assim, o que a gente achou de mensagem do telefone de um, assim, ah, quem está falando aqui é o fulano de tal. Não era aquele que estava. E toda hora tinha mensagem se identificando ou falando já de uma conversa. Ah, agora mudei para esse daqui. peguei o telefone de tal, peguei... Mas tem mais de 30, 40 mensagens assim, Beto. Então, está lá comprovadinho essa tese. Não é história de defesa. Sabe? Então, o azar da acusação é esse. Que eles tentaram pegar até para talvez forçar uma situação. Eles pegaram tantos os celulares, tantas as informações que tinham lá que, como a acusação, a hipótese acusatória é tão falaciosa, eles não conseguiram comprovar por intermédio das provas que eles tinham na mão, dos elementos que eles tinham na mão. Se fosse verdade aquelas questões de envenenamento, de que foi isso, que foi aquilo, que uma mandou para a outra. Tem uma situação que até aparece no documentário da Globoplay, você vai lembrar. qual que é o envolvimento da Marzi no homicídio consumado? A acusação fala, é que quando ela estava indo para casa, a Flor Delis manda uma mensagem para a Marzi e a Marzi avisa o Flávio para o Flávio matar o pastor. Era o combinado. Era. E essa é a tese da acusação. E a mensagem é que estamos chegando, uma coisa assim. Isso, me acorda amanhã, porque amanhã eu tenho um negócio na igreja. Alguma coisa assim. Aquilo seria um código. Que seria um código, alguma coisa. Só que daí a gente teve acesso ao celular da Marzi, esse que recebeu a mensagem. E daí nós comprovamos que ela estava dormindo em todo esse momento. No depoimento do delegado, em júri, o delegado fala, eu pergunto para ele, eu falo, ué, mas você disse que ela tem envolvimento porque ela mandou mensagem. Ele fala assim, não, eu digo que ela participou porque ela disse que estava dormindo, mas eu achei no celular dela, naquele aplicativo Health, Saúde, dos passos, que ela, às quatro da manhã, ela caminhou não sei quantos passos, ou seja, ela estava acordada. Por isso que eu sei que ela participou. Ele diz isso. Eu mandei na hora abrir o equipamento de passos e Health. E a gente viu lá, não tinha nada da Marzia. Ela estava dormindo. Os últimos passos que ela deu foi meia-noite. Ou seja, essa tese da acusação foi absolutamente desconstituída. E ele falou o que na hora, o delegado? Ele falou que se confundiu. Ele não soube o que falar naquele momento. E a pessoa pode levantar e não levar o celular, gente. Pode. Você não está ligado. A não ser que ela esteja com o iWatch da vida. Poderia uma série de situações. Mas a comprovação, a vinculação pela tese acusatória era essa. E nós desconstruímos no plenário de que aquilo não aconteceu. Então, é o que eu digo. É uma irresponsabilidade acusatória. Eu acho que as pessoas têm que ser condenadas quando estão provadas realmente do que fizeram. Quando a gente começa a ter hipóteses, eu acho isso, eu acho aquilo, sem você ter uma comprovação, isso é um absurdo. Por isso que é um absurdo a condenação dela. Fala. Fala. Não, não, fala, agora você vai falar. É um absurdo a condenação dela e isso é um dos motivos que eu acho que vai ter mais um júri, mas a questão principal que vai ter, que tem que ter outros júris, é porque aconteceram muitas nulidades no decorrer. Essa eu vou deixar para o final para as pessoas entenderem por quê. Então tá. Eu concordo que quem tem que criar a prova é a acusação. Isso é da lei. Não sou eu que tenho que provar que eu sou inocente, você é que tem que provar que eu sou culpado. Mas a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Então, no caso, quais são as provas que vocês têm que ela não participou? Que a Flor de Lis não esteve lá. Veja. Não esteve lá não, ela estava na casa, mas que ela não agiu. Então imagine que aconteça um crime que aconteceu um crime na sua casa e eu peço para você uma prova negativa de que você não cometeu o crime. Como é que você comprova de forma negativa que você não cometeu o crime com base naqueles elementos? A gente conseguiu. Como? Análise dos celulares. Não tem nenhuma vinculação. Como? Prova técnica comprovando que o pastor não foi envenenado. A gente juntou laudo técnico comprovando que não foi envenenado. Ou seja, a gente tem, a gente trouxe diversas situações mesmo sem ser a nossa obrigação. E eu quero deixar claro aqui, porque quando você fala quais são as suas provas para assumir... Você não tem a acusação que tem que criar a prova. Isso daqui é... A defesa não precisa trazer nenhuma prova, porque quem tem que comprovar tudo é a acusação. E isso não é, pessoal, só no Brasil. É nos Estados Unidos, é na Europa, é em qualquer estado democrático de direito do mundo é dessa forma. A acusação precisa comprovar além da dúvida razoável que o sujeito deve ser responsabilizado. Ponto. Mas mesmo assim, mesmo a acusação não comprovando, nós ainda fomos e fizemos algo que não precisava ser feito, que é comprovar a inocência. E como que nós conseguimos? Com a análise dos celulares, para mostrar para os jurados a normalidade das relações, para mostrar que a Flor Delis não teve aquele envolvimento. Nós mostramos que ela não tinha como ter avisado a Marzi, que era a vinculação Flor Delis, Marzi e Flávio, que ela não avisou, porque o celular comprovou que não avisou, a gente comprovou cientificamente que não teve envenenamento. Beto, se você é acusação e você acha que a pessoa foi morta por envenenamento, o que você faz no corpo da pessoa que está lá? Você faz uma exumação. está morta. Está morta. Você faz um teste. Você faz um teste. Você faz uma exumação. Sabe que eles conseguiram... Mas já teriam saído, já teriam saído o veneno. Você sabe que o Napoleão... O venenamento é quanto tempo antes? Sim. Arsênico, ele ficou até o final. Ele está lá no... Exatamente. 200 anos depois. 200 anos depois, você consegue comprovar que alguém foi envenenado. Então, veja, se a acusação tivesse dúvida... Mas é que ele morreu por envenenamento. E o corpo paralisou no veneno. No caso do Anderson, ele foi envenenado e pararam de envenenar. Quanto tempo antes? Por que pararam de envenenar? A acusação diz, por exemplo, que as mensagens que a Simone tenta comprar arsênico foi uma semana antes da morte. Foi cinco dias antes da morte. A compra do arsênico... Ela poderia estar colocando mais arsênico. Ué! O que eu estou dizendo, a acusação tem muitas falhas. Mas se eu sou a acusação e eu tenho certeza que ele... E arsênico fica. Tem algumas substâncias que ficam... Para sempre? Para sempre. No teu corpo? Que podem ficar para sempre no teu corpo. E não permitiram essa exumação? Não quiseram fazer a exumação. Nós pedimos a exumação. Não quiseram fazer a exumação. Não quiseram analisar. Quem não quiseram? O Ministério Público, que é a acusação. Nós fizemos uma petição. Foi pedido na primeira fase. E a família dele não permitiu? Não é a família, é o Ministério Público, é o juízo. O juízo pode mandar, mesmo que a família... Pode. Se o responsável falar não quero, não interessa. Não, não importa. Não importa. Dizem que não precisa... Não precisa. Porque para eles não precisa. Porque para eles basta o achismo. Porque se eu acho que envenenou, se tem um doido lá que fala que colocaram um pó de um envelope, quem é que envenena abrindo um envelope como se fosse um eno? Como se fosse uma cápsula? Vou na droga raia comprar arsênico ali, já volto. Não existe isso. Até existiu lá atrás. Lá atrás. Ocaína e tudo mais. O arsênico era usado até para produto de limpeza. Tanto tinha gente que morria por causa disso. Agora, você me falou aqui que na casa lá da Flore de Lis, eles não tinham o hábito de ter cada um o seu celular e a sua privacidade. Alguma dessas mensagens que saíram da Simone, isso aqui não poderia ter sido escrita, alguma delas poderia ter sido escrita pela Flore de Lis? Não sei, mas da forma que foi colocado, nem o Ministério Público, nem a acusação falam em relação a isso. E não que eu tenha dito que eles não tinham seus próprios celulares. Eles tinham. O que acontecia entre alguns era não só a troca de aparelhos, como a utilização do telefone. estou aqui, não vou pegar meu celular ali, eu pego o da Priscila e mando você. Mexer. Algumas vezes. E também não era a gente colocar assim todos os dias. a gente viu e veja, foram muitos meses de análise dos equipamentos. A gente tinha uma equipe com oito advogados e mais algumas pessoas que estavam auxiliando para ver isso daí. Então a gente viu que teve 30, 40 situações assim. Mas não quer dizer que era todo dia. Nós estamos falando de três, quatro anos de análise de mensagens, de áudios. A gente viu tudo. E você sabe que hoje em dia a nossa vida está no celular. e não é no aparelho, que é o que eu mais falo para as pessoas aqui. Deixe a sua senha, o seu login, o seu iCloud, ou sei lá do que é do Android, com alguém de confiança. Porque se você sumir, a polícia pode baixar o seu celular inteiro. Inteiro. Porque o seu celular não é mais o aparelho, gente, o celular é a sua nuvem. E aí você consegue baixar e vai ver as últimas trocas de mensagem e encontrar o seu assassino será mais fácil. O do pastor foi isso que fizeram. Eles pegaram pelo iCloud. Eles baixaram o celular do pastor. Que aparece no documentário da Globoplay. Isso. Eles começam a baixar os equipamentos, tudo o que aconteceu do pastor, eles conseguem mais no iCloud. E quando eles baixaram, eu vi a felicidade, mas o que trouxe ali, além de que ele estava sem dinheiro e pedindo dinheiro para o Misael? Foi só isso que trouxe? Veja, em relação a criminalizar a Flor Delis, nada. Nada. Não trouxe nada. Assim, a não ser mostrar que ela era um tanto submissa que ele falava o que ela tinha que fazer, com quem tinha que sentar na Câmara dos Deputados, com quem tinha que conversar, o que tinha que falar, chamar a atenção dela porque ela levantou para ir no banheiro. Isso mostrou lá nas mensagens. a mente, a forma que ele funcionava ali mostrou algumas coisas, mas, efetivamente, em relação a ela, nada. Não mostrou nada. E a Flor Delis, ela romantizou muito. Também uma das formas de você colocar é mostrando um álibi. Olha, nós estávamos super felizes, nós nos amávamos e tudo mais. Ela super romantiza. Tem isso no documentário. Eu acho uma das cenas, desculpem, eu sei, mas acho a cena meio dramática, demais. Só que não é comprovado que ela estava no carro. Ela faz um caminho. Nenhuma câmera de segurança pegou esse carro? Pegou. Ela fala que ela para na Copacabana, não tem. Ela para ela na praia, ele lá, fala, eu te amo. Ela fala, eu te amo mais. Não tem essas imagens. É verdade. Por que que romantizou? Ou isso aconteceu de fato? Ela acha que aconteceu? O que que acontece? Ou ela já virou e falou, gente, eu sonhei. Olha, o que que eu vou te falar, então agora é minha opinião, tá? Minha opinião. O que que ela te disse? Ela mantém? Você falou, eu te amo, eu te amo. Ela mantém. Ela mantém toda essa situação. Em relação a câmeras, o que que eu posso te dizer? Hoje em dia tem milhares de câmeras por toda a cidade. Independentemente de ter ido para um ou para outro lado, o Estado iria identificar. Então, se eles não colocaram lá, é porque eles não quiseram, mas eles identificaram. Ainda mais com essas coisas. São Paulo tem muitas essas coisas. Isso, tem câmeras, Aqui é o nome, a gente é rodízio, então os carros passam, eles ficam tudo multando rodízio e serve também para a gente saber por onde passaram os carros. Para identificar, você fazer o caminho. Então, lá no Rio de Janeiro também dá. E eles conseguiram, em Niterói, eles conseguiram diversas câmeras. Conseguiram. Ela falou de motoqueiro. Não, em Niterói. Mas por que que ela... Em Niterói. Por que que se inventa tanto... Por que que foi tão importante esse tempo para mostrar que eles estavam jantando? Até falaram, eu vou já avisar aqui, eu não vou falar de casa de swing, isso aqui, porque realmente, olha, se ela foi ou não foi, não vejo... Para mim não interessa em nada. Eu até gostei de uma resposta que ela deu. Se eu fui, qual o problema? Se eu fui. O que as pessoas têm a ver com isso? Não tem nada a ver. É que as pessoas usam isso muito para destruir e diminuir a imagem e piorar. Porque quando entra a saco, então fica tudo pior. Mas no caso, por que que teria sido importante mostrar que elas... Esse tempo, esse caminho, para mostrar que ela estava... Eu nunca entendi por que ficaram tanto em cima disso. Olha, isso é uma situação... Ah, você ia falar de desculpantes? Você ia falar da sua opinião? Não, na minha opinião, isso é típico de quem perdeu algum ente querido e romantiza ainda mais a situação. Então eu não vejo, assim, incoerência no discurso dela em relação a isso. Eu acho que isso é normal, ainda mais sabendo que por um tempo depois do crime, por muito tempo depois do crime, ela ainda romantizou muito a situação. Ele mesmo, ela tinha uma veneração por ele. Então, assim, eu acho que é por esse caminho. Mas, essa questão... Aí você já entra na outra resposta. Essa questão do caminho, quem teria que mostrar certinho tinha que ser a polícia. A polícia tinha acesso a todas as câmeras, a todo o caminho. Se eles não mostraram... E eu já tive outros casos, e eu sei como funciona. Eles conseguem, quando precisam excluir a situação, eles excluem. Quando precisam mostrar, eles mostram. Então, assim, se não apareceu alguma coisa, tenho certeza que não apareceu porque era favorável a ela. Não porque era contrário. Porque se não tinha aparecido. Porque hoje em dia a gente tem câmera em todos os lugares. Como você falou, mesmo aquelas câmeras que não multam, gravam qual é a placa do veículo que passou. Então, nós saberíamos exatamente o que aconteceu. Então, isso daqui, quem que tinha que comprovar se foi compatível, se não foi? E melhorou? E mesmo assim, não melhoraria, não pioraria. Para mim, eu acho que é absolutamente indiferente. Agora, tem um fato, um fato que é... A morte, para vocês, foi o quê? Para vocês da defesa da Flora. Quem define a Simone, que quer, conta para o Flávio. O Flávio fala com a Simone, a Simone manda o menino lá, que eu esqueci o nome dele, comprar arma. Qual é o nome daquele? Lucas. O Lucas compra a arma, o Lucas compra a arma, vai naquela madrugada, não é? Com a mochila, como eu guardei. Vai para casa, entrega a arma, tudo naquela madrugada, que o pastor vai morrer, e ele sabendo que ele está... Por que que é escolhido aquele dia? O que que acontece para eles quererem matar, porque ele estava mais em Brasília, porque eles estavam menos no Rio? Ó, vou te falar, então, agora, elementos objetivos. Exatamente. Sem piração da acusação ou qualquer outra situação. O que que tem de objetivo é é a Simone admitindo que ela contou para o Flávio, o Flávio admite, na delegacia, inclusive, logo que ele foi preso, que realmente a Simone contou para ele que ele começou a abusar das filhas dela e ele resolve dar fim no pastor. É isso que nós temos de objetivo, de comprovado e de confessado para as pessoas. Que, uns dias antes, ele tinha pego lá uma arma com o Lucas, que comprou uma arma, que, inclusive, foi comprovado também nas mensagens de celular. Até por Facebook, né, que eles conversaram. Isso. E tinha lá, como eu falei, quando você tem a apreensão, isso dá pouca margem para essas invencionices que são divulgadas pela imprensa, porque nós desconstituímos no júri. Mas, tinha essa mensagem, realmente, eles vão lá, o Lucas e o Flávio, e a noite, que você perguntou, por que aquela noite? A Simone disse que foi aquela noite que falou para o Flávio, o Flávio disse que encontrou ele... Mas tudo foi decidido no mesmo dia, mas essas mensagens são trocadas um pouco antes, que ele queria mais dinheiro para comprar arma, daí era negociado, mas tudo mesmo. Primeiro, eles compram a arma anteriormente. Já sabendo que... Em relação ao dia, o que o Flávio diz é que naquela situação, naquele dia, a Simone conta que antes, naquele dia, ele contou para o Flávio desses abusos, e o Flávio diz... Ele contou? Isso é o Flávio. O Flávio conta. O Flávio conta que ele encontrou o pastor sozinho lá à noite, e ele, sem pensar, e eu até acredito... Por que eu acredito? Porque se você vai matar alguém e você não quer admitir que você matou alguém, você não vai matar na sua própria casa, pelo amor de Deus. Então, até essa história de que foi um plano mega elaborado, pelo amor de Deus, isso daqui não é um plano mega elaborado. a arma foi comprada para matar o Anderson. O Flávio traz uma outra história, mas, como eu disse, eu não sou advogado do Flávio. Mas quem compra é a Simone? É o Flávio e o Lucas. Não, mas quem manda, quem dá o dinheiro é a Simone. Não está comprovado isso. Mas não tem aquelas conversas dela com ele? Não, da Simone não. Da Simone não. Tem a conversa do Flávio com o Lucas, do negócio financeiro. Dias antes. Dias antes. Quando a Simone conta para o Flávio que ela está sendo abusada, as filhas também, o Flávio não confronto, você não é advogado deles. Então, você não tem como me falar. Eu realmente, eu não posso avançar, eu posso falar o que eu acho. Eu acho que realmente o que ele disse é correto. Que ele viu lá e daí ele perdeu a cabeça. Porque o que eu imagino? Aliás, quase 20 anos mexendo com isso. Eu faço júri há 22 anos. 21 anos. Faz tempo. Faz tempo. O que você faz júri? Faz tempo. As pessoas, quando elas refletem para cometer um delito, elas pensam minimamente em alguns fatores. Um dos fatores principais que se pensa é o local. Como que eu vou pegar aquela pessoa desarmada e como eu vou fazer para que aquele local não seja vinculado a mim? Ou seja, Elize Matsunaga, você acabou de me dar uma coisa que eu acho que foi violenta emoção. E a Suzane, porque o plano era matar mesmo dentro da casa dela para ser um roubo. Porque daí é refletindo. agora, você não vai admitir o delito. Você quer matar a pessoa. Você pensa. Óbvio que é na rua. Lá no Rio de Janeiro quantas pessoas, quanta bala perdida acontece, quantas situações, quantos latrocínios, quantas questões podem acontecer fora de casa que não vai vincular o Flávio, que não iria vincular a Simone. Gente, matar dentro de casa é uma prova de que ele não, que foi algo de ocasião. É uma morte de muito ódio, porque são muitos tiros, no caso. Uma pergunta, não sei se você sabe, mas é uma curiosidade minha. Por que o Anderson estava de cueca, Jesus? Se ele não entrou na casa? É interessante, e a gente foi algumas vezes lá na casa, na parte da investigação defensiva, você tem que fazer isso também. Você vai até o local, você analisa a dinâmica, você tenta analisar. e naquela parte da garagem, na entrada, era o closet deles já. Eles já entravam no closet. Então, ele tinha entrado no closet, começou a tirar a roupa, a Flor Delis tinha deixado o sapato, subiu, ela foi ver os outros filhos, porque ela dava boa noite para vários, porque ela viu a luz acesa. Ele começou também a tirar a roupa e deve ter tirado o calção, voltou para pegar alguma coisa no carro, estava de camisa. E cueca, porque ali é tudo junto. Mas o Flávio desce para encontrar ele. O Flávio estava lá embaixo, exatamente. É o que ele diz. Então, quando ele desce, ele desce para matar. Não é que ele chegou, ele falou, opa, estou na hora certa. Ele sabia que a mãe estava lá em cima. Beto, sim, eu não posso falar por ele como eu disse, eu não sou advogado dele. Ele diz que ele não foi até lá para matar. Agora, se isso é verdade ou não, eu só estou dizendo o que tem no processo quando ele relata. Mas ele ia morrer, Anderson. Anderson, a ideia era matar. Essa arma foi comprada para quê? Eu, mais uma vez, eu não gosto de falar por uma pessoa que eu não tenho vinculação. Mas, tudo leva a crer que sim, leva a crer, mas eu estou falando aqui também da minha opinião. Você é advogado da Flor de Lis, da Marzi, da Raiane e do André. Então, você está para os quatro para mostrar a inocência dos quatro. Os outros, eu não sei o que fizeram, de que forma, eu sei que ele disse, porque tem um vídeo. É importante você entender como é que foi o outro, até para você tirar os seus clientes da história. Mas ele fala isso, ele fala no vídeo isso. Ele dá o depoimento dele, ele diz, não, eu não desci lá para matar. Eu desci lá, mas a hora que eu vi eu... Mas desse com arma, anda armado. Bom, tudo bem, não vou ficar te perguntando a Flávia. Não vou te perguntando a Flávia porque eu vou te pôr numa zona que não é sua. Porque exatamente, não é minha, não é minha competência para isso. E aí teve o julgamento, foi surpreendente para vocês que a Flor fosse condenada? Se foi, o que foi? O número de anos, o que acontece? Porque foi assada a coisa. Foi, você pega uma, Elize Matsunaga, desculpa, ela teve uma pena de 19 anos, você pega, a própria Suzane, vai, teve de 20 anos, 19 anos cada um, você tem crimes que são muito mais fortes no sentido de organização, de confissão e tudo. E veja, feminicídio, quando que um feminicídio chega numa pena dessa? Isso é um absurdo. Eu só peguei um, peguei um é bom, eu só vi um caso, eu gosto de feminicídio, que é o lá do Maranhão, do Lucas Porto, que acho que pegou 39 anos. 39, é. Roberta, pode pedir, para você trazer mais água para ele, por favor? Ah, sim, o que que eu posso te dizer sobre isso? Nós sabíamos que ela estava condenada, que os quatro estavam condenados. Isso, para a gente, nós tivemos que internalizar isso para começar um trabalho, e eu vou utilizar uma expressão que não existe juridicamente, mas talvez seja a única possibilidade de você ter para a gente verificar como iríamos fazer para descondená-los, porque eles estavam condenados, a imprensa já tinha condenado, e como o tribunal do júri é formado por pessoas da comunidade, obviamente que essas pessoas da comunidade são aquelas que estão expostas a toda parte de imprensa, elas iriam condená-la também. Então, eles estavam condenados. O nosso trabalho foi tentar tirar essa condenação. Foi surpresa? Para todos da imprensa que a gente conversou, foi uma surpresa as três absolvições que foram as únicas absolvições do processo. Marzi, Rayane e André. Por quê? Porque a pressão era tão grande neles que eles também já estariam condenados, mas eles foram absolvidos. Foi uma surpresa o 4x3 por um único voto ela não ter sido condenada. Foi uma surpresa porque todas as pesquisas que tínhamos feito anteriormente davam uma probabilidade de condenação, inclusive de votação de 95%. Então, no máximo um voto a gente esperava ter. Não por causa das provas, mas por causa do julgamento, o pré-julgamento que aconteceu com ela. Então, essas pesquisas mostraram, o nosso trabalho quem acompanhou, quem estava na imprensa falou que foi sensacional em relação a isso. Agora, pena. Quem decide pena é o juiz. Lá era uma juíza que nós tínhamos por diversas vezes apontado, comprovado, feito o laudo, recorrido de que ela era parcial em relação à Flor Delis, de que ela queria a condenação da Flor Delis. tanto é que a Flor Delis foi a um julgamento sem nem ter tido possibilidade de fazer umas alegações finais num primeiro momento, coisa que eu já tinha te falado, que é uma nulidade que ainda vai ser discutida e que pode anular todo esse processo mesmo assim. Ou seja, nós sabíamos que ela sendo condenada, a juíza ia colocar uma pena lá em cima que ia demonstrar tudo aquilo que a gente tinha falado, toda essa parcialidade, todo esse interesse em ter uma destruição da pessoa, ainda mais sabendo essas características da Flor Delis que nós já sabíamos. Então, a partir do momento que ela foi condenada, eu vou ser sincero, eu nem analisei a questão da pena, por quê? Porque a gente acha que vai ser anulado o júri. Por que você acha que vai ser anulado? Veja, vai ser anulado porque simplesmente o júri violou uma série de procedimentos, uma série de regras, uma série de artigos do nosso Código de Processo Penal. Mas quais os principais? Assim que vocês olham que a gente vai ter uma boate Kiss em breve, só que com Flor Delis. Veja, o da boate Kiss não teve tantas nulidades quanto o da Flor Delis e tão graves quanto o da Flor Delis. Não teve. O da Flor Delis teve mais, nós identificamos 17 nulidades para vocês terem ideia. Os mais fortes são muito óbvios, são absolutamente óbvios. Para você que é um grande advogado, eu não tenho essa obviedade. Então eu vou te explicar e você vai ter essa obviedade também. O nosso código diz assim, que as partes acusação e defesa não podem fazer menção ao silêncio do acusado para prejudicá-lo. Significa dizer o seguinte, uma pessoa tem o direito de ficar em silêncio, inclusive deve ficar em silêncio, principalmente se for preso na delegacia, ninguém fala nada na delegacia. Mas se você for inocente não é bom? Não, não é bom. Muito menos se você for inocente e você falar na delegacia é bom. Já fica aqui uma dica, eu espero nunca ter que usar esse negócio. Eu também espero que não, mas qualquer coisa me liga. Qualquer coisa te liga. Tá bom, ótimo, obrigado. É bom saber que eu tenho uma advogada. E eu vou te explicar rapidamente, fazer um parênteses. O meu doutorado é em neurociências e eu analisei a parte do cérebro, de testemunhas e tudo mais. E nós temos, a nossa memória, ela é falível, ela é lacunosa, ela tem uma curva de esquecimento, uma série de fatores. Então mesmo se você disser a verdade, você vai na delegacia e fala, olha, eu vou falar a verdade aqui, porque eu não tenho nada a temer, tenha certeza que quando você for falar em juízo, um ano depois, um ano e meio, depois dois anos, você vai cometer algum deslize próprio da sua memória, que não é um deslize de mentira, não é algo que você... É do ser humano, porque a gente muda, as nossas percepções mudam com o passado, a gente vai inserindo informações novas, a gente vai... Ou seja, isso é típico da nossa memória, como funciona a nossa memória. só que o juiz, o julgador, vai ver esse teu... Deslize por uma coisa às vezes até periférica, sem importância, vai ver como mentira sua. E daí você vai se complicar num processo que você é inocente. Então veja, mesmo se você for inocente, você não tem que falar nada. Fique em silêncio. Depois vamos verificar, quem tem que comprovar é a acusação, depois vamos verificar. Porque isso acontece, eu já fiz júri, um júri que aconteceu 18 anos depois do crime, que o promotor... Olha só, o promotor pergunta qual que era a cor da camiseta do sujeito, e a pessoa diz que era roxa, e o promotor rebate de que era vermelha. 18 anos depois... Ainda está perto o roxo e o vermelho. Ainda está perto, mas para o promotor isso era uma mentira. Na palheta. Mas para o promotor era uma mentira, e ele explorou isso. Então o que eu estou dizendo é, não tem que ficar. Mas, veja, é um direito nosso... Tá, mas daí o silêncio é porque ela ficou em silêncio no julgamento, é isso? Daí que está. É um direito que não pode ser interpretado de forma negativa em lugar nenhum. Mas por que ela ficou em silêncio? Ela não deu o depoimento? Então, daí o que aconteceu? Não estou deixando você falar, então fala. Não. No júri, tem um momento de interrogatório, que é quando os acusados podem falar. Nós dissemos para os nossos clientes, e isso foi um conselho nosso, de que eles só deveriam responder as nossas perguntas e dos jurados, se tivessem perguntas. Ou seja, ela ficou em silêncio parcial. Isso é chamado no direito como silêncio parcial. Isso aconteceu com o Leandro Baldrini. Ele não respondeu algumas perguntas. O Leandro Baldrini foi anulado um pouco por causa disso. Também por causa disso. Aí eu vou entrar numa pergunta. Por que ela não pode responder perguntas da acusação? Isso não seria bom se eu quero te convencer ou não tenho que convencer quem não acredita em mim? Veja, o momento de fazer a pergunta é o momento que você consegue manipular muitos fatos. Você consegue fazer pegadinha mesmo para quem fala a verdade. Você consegue induzir aquelas pessoas que estão num momento de estresse muito elevado. Então, não é o mais adequado. Claro que existem pessoas, eu já defendi alguns, que são tão centrados e conseguem se manter tão calmos no momento de interrogatório que você até permite que responda perguntas da acusação. Mas essa não é a realidade, porque as pessoas ficam nervosas naquele ambiente, ainda mais sabendo que podem ser condenados a uma pena muito alta. Ainda mais com um olho tão grande em cima, como é o caso da Fraudilice. Dá para todo mundo de olho. É uma pressão com todo mundo de olho. Exatamente. Não dá para você deixar o promotor fazer piadinha nas perguntas, fazer indução. Não dá. Então, isso é básico. Então, ela ficou em silêncio. E a nossa lei diz que você não pode falar sobre esse silêncio. O que aconteceu? No decorrer do julgamento, o assistente de acusação, no momento de sustentar... O advogado do Anderson, lá da família do Anderson. Da família do Anderson. Começa, e isso está nos vídeos, eu posso te mostrar três vezes. No primeiro, ele fala, eu sou advogado há 19 anos. Eu nunca vi alguém ficar em silêncio quando é inocente. Pronto, aqui está no lidário. Acabou. Está no código de processo penal, você não pode falar sobre isso. Ele falou uma, ele falou duas. Quando ele falou a terceira, eu fiz questão de ordem, fui até a juíza, falei, excelência, olha o que ele está fazendo. Ele está aqui, violando o código. Daí, chegaram os promotores, tentaram falar, mas... E a juíza? Teve que constar tudo em ata. Só que agora imagine você como juiz, você está no sétimo dia de julgamento, você vai anular todo o júri agora no sétimo dia? Não. Ela mandou constar tudo em ata e agora deixa o tribunal decidir alguém que vá analisar isso daqui. Na letra fria da lei. Aí é na letra fria da lei. É básico, é cristalino, Beto. Não tem como fugir disso. Porque o Leandro Boldrini teve isso, o promotor leu, inclusive o promotor falou, Jaclyn, não quer? Eu vou falar as minhas perguntas. Isso. A promotora Lúcia Helena me explicou que antigamente podia, depois não podia. Isso. E não pode. Então, essa daqui é uma situação... Só por essa já teria que ser anulado. Já por essa já acabou. Já acabou. Eu poderia até ter ido embora naquele julgamento. A gente não foi por respeito aos jurados, por respeito aos nossos clientes, mas aquilo ali foi uma nulidade que não tem como fugir. Isso é só uma de 17. O Leandro Boldrini foi por isso. E você tem precedentes para reforçar isso que eu estou te falando. Uma segunda nulidade absurda que você não tem como discordar. Eles utilizaram a acusação de documentos que a defesa não teve acesso. isso só nos Estados Unidos pode. Eu posso chegar com uma prova na hora, um depoimento. E mesmo assim... Eu tenho agora aqui a pessoa que vai entrar e vai contar tudo. Nos Estados Unidos e pelo menos nas séries de ficção. Isso, nas séries tem. E nos filmes a gente pode ver isso. Mas no Brasil eu concordo. Como é que fala? De forças? É, tem a paridade de armas que você precisa ter. E mesmo nos Estados Unidos vai depender da prova nova. Se a pessoa já soubesse, ela tem que também colocar. Então, veja, neste caso, eram depoimentos de filhas adotivas que tinham falado que a gente tinha provado que elas tinham interesse em ir contra a flor porque eram do lado do Misael. E o Ministério Público utilizou o depoimento delas no juízo da infância e da juventude. E esse documento que eles utilizaram é um documento que a defesa não teve acesso. E mais, é um documento que quando foi juntado no processo a juíza mandou retirar e mandou colocar de forma sigilosa para que ninguém tivesse acesso. Então, a defesa não teve acesso e o Ministério Público foi lá e leu o documento de forma integral. Claro, imagine, eram mais de mil documentos. Então, nós tínhamos uma advogada, a doutora Lannes, ela ficava, cada documento que era aberto, ela procurava num folder que tinha, que era uma lista e procurava. Não achou o documento na hora que começaram a ler. Não achou, fizemos a confirmação, fui lá, na juíza, falei, silêncio, nós não tivemos acesso. A juíza suspendeu, chamou o escrivão, que é o oficial do cartório, o concursado, o oficial confirmou que a gente não teve acesso, que esse documento não tinha para a gente. Já não tinham que suspender o julgamento? Tinha, e a gente pediu, mas a juíza, mais uma vez, no sétimo dia, colocou em ata e mandou para o tribunal decidir. Ou seja, é um documento assim que é um absurdo. E tem diversas outras situações. Mas essas duas são as mais paladáveis, vamos dizer assim, para a gente entender. Que é a paridade de armas, que eu entendo, se a defesa não teve acesso a provas, que são as provas que a acusação está usando para condenar, como que você vai, inclusive, contra-argumentar naquele momento. Até checar, tem que olhar. Perfeito, Beto. É exatamente isso. É o direito de confronto. Quando tem uma prova do outro lado, como é que a gente vai saber se é verdadeiro ou não? A gente tem que ter acesso para poder confrontar. A gente não teve acesso, como até hoje, olha mais uma anulidade, a gente não teve acesso a mais de 30 celulares que estão lá com o Ministério Público. O que tem lá nesses 30 celulares que a gente não pode ter acesso? Eu te conto exatamente isso. Depois de tudo isso, vocês já liberaram esse conteúdo para vocês verem? Não, não liberaram. Porque talvez tenha alguma coisa lá que a gente não possa ver, não é, Beto? Talvez tenha alguma coisa. Então, temos que esperar. Talvez a gente tenha uma nova... E como é que está a fragilice? Olha, assim, o que eu posso dizer? Inclusive, na outra semana eu vou lá também de novo. Eu vi uma entrevista dela que ela está com problema cardíaco. ela, em questão de saúde, ela está muito mal. Ela está muito mal de saúde. Os batimentos cardíacos, quando fazem a medição, ela já desmaiou algumas vezes e tal. Então, 30, 40 os batimentos cardíacos dela. Está tomando uma série de medicação. Lá, eles não conseguem dar o atendimento por especialistas necessários. Então, assim, a defesa está muito preocupada do que pode acontecer para ela num futuro próximo. Inclusive, nós fizemos um pedido recente. Eu acho que nem foi ainda... Nem foi dito pela imprensa. Mas, semana passada, nós fizemos um pedido para que ela fosse atendida por um médico que nós vamos mandar, seja sem custo, para o Estado, para a gente verificar toda essa situação, adequar a medicação. E é autorizado? Ainda não. Porque eu vi que vocês estavam pedindo para ela ir para casa exatamente por causa desse negócio. Nós não fizemos ainda esse pedido. Nós ainda não fizemos esse pedido porque vai depender de uma série de fatores. Primeiro, nós precisamos fazer um diagnóstico efetivo do que ela tem. E ela tem plano de saúde, ou seja, não precisa ter nada de gasto para o Estado. é só efetivamente permitir que ela faça o diagnóstico adequado, os exames necessários para isso. Então, pelo aspecto de saúde, ela não está nada bem. Mas ela tem muita esperança. Pelo aspecto psicológico, eu não vou dizer que ela está bem, mas ela demonstra muita esperança. Por quê? E ela diz isso. Eu acompanhei o júri. Ela diz, eu acompanhei o júri e eu vi o que foi mostrado. Eu vi que vocês conseguiram comprovar a minha inocência. Então, eu estou tranquilo. Então, ela acredita que ela vai ser inocentada, que vai ter mais um júri e que vai ser inocentado. Outro fator que ela fala também, que ela diz, prova que eu acho que vai ser anulado e vai ter novo júri, é que vem toda semana aqui, vem dois, três advogados aliciar, tentar pegar o caso. Ela fala, se os advogados estão tentando aliciar, é porque eles sabem que vai ter mais um júri. Então, sempre tem advogado de todos os lugares do Brasil. Prometendo tudo. Prometendo um monte de coisa para ela. Já teve advogado até que deu uma ameaçada, fala que precisa. Chegam pelas colegas de cela também. Então, assim, ela sofre um aliciamento de advogados muito grande e isso, para ela, ela vê pelo lado bom no sentido... É porque eu tenho esperança de... De esperança de... Eu tenho alguma possibilidade. De um novo júri. Então, ela tem esperança. Isso ela tem. Quando o documentário da HBO tem uma parte que a Janira fala muito bem com uma moça bem alta que acho que era jogadora de vôlei, que eu vejo que é bem... Na pau. Ela gosta bastante de verdade da Flor de Lis. Ela chora, chora, se comove com ela. E a Flor de Lis fala olha, vocês estão ajudando a piorar tudo. Como assim? Acho que ela tem um namorado. E aí você põe ali que está noivo, vocês estão fazendo vídeo, vocês estão loucos. Eu achei aquilo bem inteiro. Porque existe uma visão que a gente passa a ter da Flor de Lis que não era... Não tinha nada. Eu não posso nem me usar de exemplo, porque eu nem sabia o direito dela, mas começa a ficar cada vez mais antipatizado. Ela vai para a política. A pessoa já vai para a política, você já fica... E aí ela pega... E ainda tem um namorado que não sei o que ela... Ela percebeu que ela errou nessas coisas também? Ou é meu direito, é meu namorado, eu quero viver a minha vida? Ah, sim. Eu assumi a causa quando já estava... Indo para o julgamento. Foi logo na sequência quando ela foi mandada a júri. É, eu te vi lá em Brasília. No documentário você aparece em Brasília. Eu fiz a sustentação em plenário contra a cassação dela, tudo. Então, assim, mas eu assumi, já tinha acontecido o que a gente chama da primeira fase, que são aquelas audiências em juízo para ir a júri. Quando nós assumimos qualquer causa, nós temos que ter uma estratégia, inclusive uma estratégia de imprensa. então, assim, eu não sei anteriormente, antes de eu assumir, qual que era a estratégia dos advogados anteriores. E a gente tem que respeitar, cada um tem uma forma de lidar, mas a partir do momento que a gente assumiu, a gente tentou restringir o máximo a exposição, mas, claro, as pessoas são adultas, tem uma série de fatores, você, a gente também não é babado de ninguém. A pessoa quer continuar vivendo, então, assim, eu não posso dizer se ela obedeceu tudo o que a gente pediu, certamente não, mas ela é adulta, ela tem a vida dela, ela faz o que ela quiser. Não estou dizendo nem especificamente em relação a uma coisa, utilizar Instagram ou postar, ou namorado, não, mas de uma forma geral. A gente também tem que ter um limite entre advogado e cliente. O cliente tem a vida dele, nós podemos aconselhar. O que é melhor para você é isso, faça o que você quiser, mas o que é melhor na nossa visão, e nós tínhamos uma equipe multidisciplinar com assessoria de imprensa, com uma série de fatores que podia subsidiar. Agora, as pessoas são adultas, senão não estariam nem sendo julgadas, então, daí cada um toma a sua decisão. Aquela carta que ela leva para o Fantástico, que era do Lucas, era uma carta do Lucas, aquilo era real? aquilo lá? Olha... Foi uma confusão aquilo lá também. É, pelo que a gente apurou, inclusive, nas mensagens dos celulares, ficou claro, claro, que ela foi enganada pela esposa de um dos... Daquele detento, que é o que leva. Ela ficou, ela foi enganada naquilo, ela acreditou, e veja, mais uma nulidade, essa conversa integral da detenta com a Flor... Vocês não têm? Não, a gente tem, a gente tentou ler em plenário e a juíza não permitiu. A gente tentou ler ela na integralidade, isso é mais uma nulidade que a gente está constando. Uma das 17. Uma das 17, que a gente ia mostrar para os jurados toda essa conversa para eles verem... É uma coisa que bateu forte. Marca. Marca, bem isso. E aí tem aquela coisa, desfazer o que marcou é mais difícil. É, mais difícil. E acaba pegando uma pecha. Então, assim, nós temos a conversa integral no celular entre elas e a conversa integral mostra que ela foi enganada. Ela acreditava naquela carta, né? Foi uma situação de pessoas que queriam tirar dinheiro dela, na época ela como deputada e tudo mais, então foi uma pressão e ela acabou levando ela para isso. Então, assim, é outra situação que num próximo júri a gente vai querer mostrar na integralidade. o dinheiro da Flor de Lis. Ela não ganhou pouco, ainda ganha por Spotify, ela ainda é uma das mulheres mais ouvidas desse mundo evangélico. Ela está... Porque eu fiquei impressionado quando o Anderson fica falando que ele precisava de dois mil. Eu falava, deve estar falando de dois milhões, gente. Ele não vai estar falando de dois mil reais. Não é possível que ele precisava de dois mil. Não dá. O dinheiro foi para quem? Morreu mesmo, acabou, aquelas igrejas tomaram tudo, a morte do Anderson levou à falência, a casa, perdeu. O que eu posso te dizer sobre isso é o seguinte, a parte financeira quem controlava era o Anderson e o Misael. Eles controlavam. A partir do momento que o Anderson saiu, Misael rompeu, saiu porque foi morto, Misael rompeu com a mãe, assim, de uma forma espetaculosa, e ele que tinha acesso às finanças. mas o dinheiro é da flor de lis que está entrando no nome dela? Você vê, o dinheiro, inclusive antes do pastor, o dinheiro, como você falou, ela que era o nome, ela que era a flor de lis não era ela que ficava com o dinheiro, ela recebia uma mesada, ela conta para a gente, por exemplo, uma oportunidade que eles foram para os Estados Unidos, que ele ficou nas lojas fazendo compra e mandou ela, e isso ela conta para a gente, e mandou ela ir fazer faxina porque ganhava 200 dólares e ela foi fazer faxina numa casa porque ganhava 200 dólares. Mas ela já é flor de lis? Bom, já foi para os Estados Unidos? É flor de lis, sim, porque ela cantava nessas igrejas e eles receberam um convite e para complementar a renda, ela fez faxina lá nos Estados Unidos enquanto ele ia fazer compra. Então, assim, quem controlava o dinheiro era ele. Ele era um gigolô. Era ele. Não, um gigolô, porque ele só um gigolô. Então, o dinheiro ela não tinha o acesso livre como tinha o pastor e como tinha o Nisael. Ela recebia uma mesada. Então, essa é a realidade. Hoje, como está? Eu admito que eu não pergunto para ela, não faz parte do meu escopo de trabalho, a minha questão é eminentemente jurídica. Ela tem outras pessoas que cuidam dessa situação para ela. A casa que nunca era dela, não era dela, eu não entendo. O povo ganha dinheiro e não tem casa. A casa era daqueles dois irmãos benevolentes dela. Aí ela tinha que pagar, parou de pagar. O povo ainda está morando, porque é uma cidade que mora nessa casa. Ainda moram ali? A gente foi lá algumas vezes. Se a Flor de Lixo é que tem um endereço. Qual o endereço dela? É aquela casa? Seria aquela casa. Eu não vou te dizer se... Hoje eu não sei se está morando alguém. Eu acho que ainda estão morando lá, sim. Mas eu... Como eu falei, como a minha parte é jurídica, eu vou lá conversar com a Flor de Lixo. a piscina. Porque fica horrorizado dentro daquela piscina. Além de suja, vai estar a dengue. Tudo bem que tem que dar água limpa. Mas lá era uma casa bem grande, cheia de puxadinhos. Então, chegou a morar, se não me engano, 30, 40 pessoas. É uma cidade. Uma pequena cidade. Eu falo que aquela casa tem que ser posta abaixo, gente. porque quem vai... Primeiro que ela, arquitetonicamente falando, ela ficou muito esquisita. É muito puxadinho. Muito puxadinho. Tem uma história ali. Quem comprar aquilo é um belo terreno, mas vai ter que fazer coisa. É. Doutor, mais alguma coisa do caso ou a gente continua conversando depois de sair? Quando a gente vai saber se vai ter júria ou não? Olha, na nossa perspectiva, se fosse por uma escolha nossa, já deveria ter tido a anulação. Ter saído a resposta. Não, mas ainda nem chegou no tribunal, então... Pela sua experiência, só ano que vem? Só ano que vem? Eu acho que nesse segundo semestre a gente vai ter alguma novidade relacionada no tribunal do Rio de Janeiro. Por mais que... Eu acredito que existem sensacionais desembargadores lá. Eu acho que a pressão no Rio de Janeiro ainda é bastante forte. Então, não diria que nós temos muitas perspectivas no Rio de Janeiro, por mais que eu acredite, porque são excelentes desembargadores e as nulidades são absolutas. São nulidades que não tem como tirar nem pôr, não tem uma exceção, não tem nada. É só colocar. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai anular. Mas, se não anular, nós vamos para Brasília, STJ, certamente, o STJ não vai deixar passar. Por quê? Os próprios ministros julgam muitos outros casos similares e todos eles anulam quando acontece isso. Então, não tem porquê não anular da flor. Vai subindo, vai ficando na letra filha da lei. Você não tem mais essas emoções de câmera. Você nem sabe quem é. O cara que está julgando, você não sabe nem a cara dele, o que eu acho que é mais lícito. Então, quer dizer, você acha que se não passar dessa segunda instância... Se o Rio de Janeiro, no segundo semestre, não julgar, vai para o STJ. Mas ele precisa julgar antes de ir para o STJ? Ele precisa julgar no TJ para depois ir para o STJ. Então, tem uma escadinha. E depois para o STF. Mas eu acho que o STJ não vai deixar passar esse tipo de nulidade. Não tem como. Então, no máximo, em 2024, a gente está sabendo se a Flordeliz vai ter julgamento. Eu acho que em 2024 podemos ter um novo júri, inclusive, talvez no segundo semestre. Nós podemos ter pedido para mudar de cidade? Nós já pedimos, anteriormente. Vamos reforçar o pedido. Não é que fala? Desaforar. Desaforar. Eu estou guardando esse sistema. Está pensando o quê? Desaforar, né? O desaforamento. Vamos pedir o desaforamento. Não porque a gente não confie na comunidade, a gente confia muito na comunidade, tanto é que foi 4 a 3. Mas foi ali que aconteceu o crime. Ali a pressão é muito grande. Então, até por uma questão de maior segurança, de maior tranquilidade, talvez seja mais adequado fazer em outro lugar. Um lugar que também se dê uma condição de ter um descanso adequado. Veja, o júri começou na segunda-feira, ele ia até às 11, meia-noite, cada dia, ele começava cedo, terminava, perto da madrugada, no último dia, a juíza tocou 23 horas de julgamento. Então, os jurados nem mais sabiam direito o que estavam fazendo. 23 horas, Beto, depois de seis dias, quem é que humanamente direto começou às 10 e terminou às 9 no dia seguinte, o último dia. Sendo que a votação foi ali nas primeiras... Começou às 10 da manhã e terminou às 9 da manhã do dia seguinte. Do dia seguinte, o último dia. Então, assim, o cansaço também contribui para você não ter uma decisão com tanta qualidade. Você não consegue nem... Nossa, não faça isso. É muito ruim. Imagine você julgando uma causa tão complexa. Você precisa de tranquilidade. É outra nulidade que a gente identificou. Para mim, seria uma tortura. Não conseguiria falar. É uma tortura. Para todo mundo. Olha, desculpa, agradeço você, mas vou ter que sair. Não preciso dormir, gente. Eu sou um ser humano. Estou com 50 anos. Não vai rolar. Não dá isso. E nós tínhamos pessoas com mais idade. Não, é uma pessoa jovem. Então, assim, isso não... A coisa é você ficar 20, 3 horas trabalhando ali aqui, ou editando, ou escrevendo. Uma loucura da sua cabeça. Outra coisa é você passar 23 horas numa festa. Outra coisa é você passar 23 horas viajando. Agora, num júri que você tem toda essa pressão, isso é aquilo. Pessoas, você tem contra-argumentação, argumentação. Juíza, não sei o que lá. Põe nada. Tira a data. Exatamente. 23 horas. É muita coisa. Não dá. Então, assim, é mais uma nulidade. Então, são situações que nós acreditamos que um próximo julgamento, o tribunal falando, olha, isso aqui não pode ser feito, isso aqui não pode, tem que ser dessa... Eu acho que a gente pode ter um julgamento justo. Isso que é o mais importante. É o que a gente chama de fair play, eu tenho o da FIFA, no nosso é o fair play processual. Vamos fazer um jogo justo aqui? Sim. E daí tem a responsabilidade ou não de cada um. Tá certo. Doutor Rodrigo, muito prazer te ter aqui neste canal. Prazer foi tudo mesmo. É um prazer, eu adoro conversar com você. E fica aqui o convite para a gente falar em breve, quando a gente tiver... Com certeza. Ou outros casos também que você tiver que achar que são interessantes, traga para o canal e a gente conversa também. Já está aceito o convite, eu quero... Por favor. ...agradecer, né? Então, mais uma vez, esse convite e mandar um abraço para todos que estão assistindo aí. e parabenizar mais uma vez pela comunidade e crime SEA. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo você aí, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marcar nas suas mídias sociais e também visite a loja, agora temos loja do canal, que é lojabetorribeiro.com.br, o Saulo vai colocar aí uma hora os budaguinhos aí e tem um WhatsApp para vendas internacionais, aí está. Faça a pasta, tem um monte de coisa do Odete Reutemann lá, tem esse pôster, tem tudo, é tudo, caneca, tem um monte de coisa, nossa... Leve o Odete Reutemann para casa você também. Obrigado, até a próxima.